Eu sou tropeiro Não tenho amores, querência nenhuma Eu nunca me prendo por uma mulher Ter liberdade e um pingo de raça Esta é a vida que sempre eu quis Levando a tropa eu vou pelo mundo Vagando e cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz É isso aí amigo Não tenho culpa se nasci com o destino de viver Tropeando por este mundo de Deus Quando sozinho eu cruzo as campinas Ou quando estou nos confins do sertão Tenho saudade de uma linda China Que ficou pra sempre em meu coração Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Num bar de ribeirão preto eu vi com meus olhos esta passagem Quando o champanha corria roto no alto meio da granfinagem Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom Ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem Levantou uma almofadinha Levantou uma almofadinha e falou pro dono Eu tenho uma fé Quando um caboclo que não se enxerga Num lugar deste vem por os pés Senhor que é o proprietário Deve barrar a entrada de qualquer E principalmente nessa ocasião Que está presente o rei do café Foi uma sarva de parma Gritaram viva pro fazendeiro Quem tem bilhões de pés de cafés Por este rico chão brasileiro Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro Portanto vejam que este ambiente Não é pra coar que é tipo ramper Com um modo bem cortei responde o peão pra rapaziada Essa riqueza não me assusta Topo em aposta qualquer parada Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada E pra encerrar o assunto eu garanto Que ainda me sobra uma boiada Foi um silêncio profundo O peão deixou o povo mais pasmado Pagando a pinga com o meu cruzeiro Disse ao garçom pra guardar o trocado Quem quiser meu endereço Que não se faça de arrugado É só chegar lá em Andradina E perguntar pelo rei do gado Boa viktigt Peão, companheiros e amigo Peão, companheiro e amigo O chapéu é o seu abrigo e as esporas proteção Quase sempre vive distante dos seus Mas a fé que tem em Deus fortalece o coração Sei que é dura a sua vida e que o aplauso da torcida É o seu maior conforto O perigo é simples brincadeira Quando sente que a poeira acaricia o seu rosto Peão nos trilhos da vitória Busca sempre sua glória Desafiando a própria morte Peão do perigo é um escravo Dos artistas o mais bravo Dos guerreiros o mais forte Peão do perigo é um escravo Às vezes sobre o arreio Chora o prêmio que não veio Abraçado com a derrota Em silêncio lamenta e protesta Mas ao ver que tudo é festa Um sorriso conforta Peão do perigo é um escravo Ouça os gritos da torcida Olhe as bandeiras coloridas Tremulando em seu louvor Eu sei que a vitória é um escravo Eu sei que a vitória é um escravo O perigo é um escravo Dos artistas o mais bravo Dos guerreiros o mais forte Eu fui criado em fazenda Tomando postos selvagem Todos que me conheciam Davava a minha coragem Laçava o boi que eu queria Desgraça achava bobagem Para peão pretencioso Nunca rendi homenagem Coiada vendida Eu fazia o transporte Não tinha perdida Abusava da sorte Laçava em tecida Era o meu esporte Brincava com a vida E zombava na morte Eu fiz 24 anos Minha pequena existência Para uma instância maior Eu mudei de residência Deu um peão do meu porte O patrão tinha urgência Com seis meses de trabalho Peguei fama na querência Reforma e a fazenda Falou o patrão Não quero emenda Só renovação Agora me entenda Foi sem intenção Entrou uma prenda No meu coração A moça me perseguia Com seu olhar feiticeiro Quem era eu pra casar Com a filha de um fazendeiro Um dia ela me falou Não interessa o dinheiro Sei que tu também me amas Nosso amor é verdadeiro Me virou as costas Não lhe falei nada Sem dar a resposta E fui pra invernada Pensando a proposta Cuidando a boiada Quando dois te ama É o fim e uma estrada Ela era a filha única Mãe ela também não tinha Começamos o namoro E eu amava ela todinha Quando seu pai descobrir Vai virar galo de rinha Aí podemos brigar E como ela vai ser minha Seu pai me falou E ela sorria Nunca me contou E ele sabia Fazendeiro eu sou Lá em vacaria Comigo casou A moça que eu queria Tinha uma festa Tinha uma festa ruana Pois o nome de princesa Outra igua não existia Sem légua na redondeza Eu no lombo da ruana Já vi mais temi proeza Minha festa marchadeira Era mesmo uma beleza Eu tratava da ruana Com toda delicadeza Se estourava uma boiada Eu juntava na certeza Atravessava o rio pardo Sem medo da correnteza Essa festa marchadeira Ligeira Por natureza Um dia chegou a desgraça Do atalho da represa Caí numa pirandeira A ruana ficou presa A festa que levanta Mas levantou a firmeza E quebrou as duas pernas E acabou Minha princesa Passei a mão na garruxa Passei a mão na garruxa Apontei com bem firmeza A ruana relinchou Com o enjeito da defesa Vi a lágrima correr Ai nos olhos da princesa Matei ela com dois tiros Depois chorei de tristeza Abri uma sepultura Enterrei minha riqueza Fiz uma cruz de pau daio Deixei quatro velas acesas Na cruz eu fiz um letreiro Escrevi com bem clareza Matei pra não ver sofrer A minha saudosa princesa Ele foi levando o boi Um dia ele se foi O rastro da boiada A boeira é como o tempo Um véu, uma bandeira Tropa viajada Foram indo lentamente Calmos e serenos Lenta caminhada E sumiram lá na curva Na curva da vida Na curva da estrada E depois dali pra frente Não se tem notícias Não se sabe nada Nada que dissesse algo De boi, de boiada De peão, de estrada Disse um viajante História mal contada Ninguém viu nem rastro Nem homem, nem nada Isso foi há muito tempo Tempo em que a tropa ainda viajava Com seus fardos e pelegos No ranger do arreio Ao romper da aurora Tempo de estrelas cadentes Fogueiras ardentes Ao som da viola Dias e meses fluindo Destino seguindo E a gente indo embora E isso tudo aconteceu E o fato que se deu Faz parte da história E até hoje em dia Quando junta a piazada Coisas assombradas Verdades juradas Dizem que sumiram Que não existiram Ninguém sabe nada Dizem que sumiram Ele foi dando boi, um dia ele se foi no rastro da boiada A poeira é como o tempo, é uma bandeira, tropa viajada Foram indo lentamente, calmos e serenos, lenta caminhar Dias e meses seguindo e o destino fluindo e a gente indo embora E isso tudo aconteceu e o fato que se deu faz parte da história E até hoje em dia quando junta a pensada Coisas assombradas, verdades juradas Dizem que sumiram, que não existiram Ninguém sabe nada Não, 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 não Nesta casinha junto ao ex Estradão Faz muito tempo eu parei aqui Vem minha velha, vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Fui berrandeiro e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Presso no laço do seu coração Vem ali está Vem ali está O meu berrande no morão do IP Vou cuidar melhor Porque foi ele quem me deu você Me lembro o dia em que é aqui Parei Daquela viagem não cheguei E ao fim Foi a boiada e com você fiquei E os peões E os peões dizendo adeus pra mim Vem minha velha, veja o extradão Vem minha velha, veja o extradão E o berrande que uniu nós dois Vem minha velha, veja o extradão Vem minha velha, veja o extradão E o berrande que uniu nós dois Vem, vou cuidar melhor, porque foi Ele quem me deu você Daquele tempo que ao longe vai O meu berrante repicando além É rosto e choros vindos do sertão Ao recordar fico a chorar também Não é de ouro o meu berrante, não Mas para mim Ele tem mais valor Porque foi Ele quem me deu você E foi você quem me deu tanto amor Vem, ali está O meu berrante no morão do Ipê Vou cuidar melhor, porque foi Ele quem me deu você Vem, ali está O meu berrante no morão do Ipê Vou cuidar melhor... Viajando nas estradas Zerroia na frente, tocando o berrante Chamando a boiada Peixiquinho, sempre de lado Distraindo o gato, tomando o cuidado Nas entruzilhadas Que nós três vivíamos Trocando a boiada Mais um dia Na invernada Deu uma trovoada E numa derrissada O gato estourou Nesse dia Morreu Zerroia Caiu do cavalo, caiu do cavalo Foi dentro do falo E a boiada pisou Fiquei eu e Chiquinho Tocando a boiada 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 Viajando nas estradas Não toco berrante, nem vejo lá diante Meus dois companheiros Esse trio ficou a saudade Em toda cidade o povo pergunta Os três boiadeiros Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Eu fiquei sozinho Tocando a boiada Pegue o seu fusão de couro O seu cinto cor de ouro E o seu lenço branco de certinho Seu chapéu de aba larga, sua espora trateada E o seu amuleto de mafim Caga um sorriso estampado Monte com muito cuidado Pois a fera quer te ver no chão Tenha fé e boa sorte Venha e lute contra a morte Sobre as quatro patas da ilusão Vai, vai, peão Vai, meu herói Virei o seu prêmio se vencer Vai, vai, meu herói Vai, meu herói Seu chapéu de aba larga, sua espora trateada Seu amuleto de mafim Traga um sorriso estampado Monte com muito cuidado Pois a fera quer te ver no chão Tenha fé e boa sorte Tenha fé e boa sorte Venha e lute contra a morte Sobre as quatro patas da ilusão Vai, vai, peão Vai, meu herói Virei o seu prêmio se vencer Vai, vai, peão Vai, meu herói Eu estou torcendo por você Vai, vai, peão Virei o seu prêmio se vencer Vai, vai, peão Vai, meu herói Eu estou torcendo por você Vai, vai, peão Vai, meu herói Virei o seu prêmio se vencer Vai, vai, peão Vai, meu herói Eu estou torcendo por você Vai, vai, peão Vai, meu herói Já não toco mais boiada Cavalo no estradão Minha tropa boiadeira Transformou-se em caminhão Eu levava antigamente De oito a dez companheiros Hoje me vejo sozinho Hoje me vejo sozinho No expresso Boiadeiro Vai, boiada Vai cruzando este sertão Vai, boiada Dentro do meu coração Vai, boiada Vai matando de emoção O boiadeiro apaixonado Que hoje chora Que hoje chora De saudade Da poeira da estrada Que hoje chora De saudade De saudade Da poeira da estrada É isso aí pessoal Um abraço de Mato Grosso e Matias E de Alonso Pimentel Mensageiro do amor A todos os peões do nosso Brasil Segura Neste meu novo transporte Eu levo toda boiadeira Eu levo toda boiada Sou pulatra Sou ponteiro Não deixo boi de arribada A cabine é meu cavalo A cozinha é meu berrante E a lágrima saudade Dos companheiros de sante Vai, boiada Vai cruzando este sertão Vai, boiada Dentro do meu coração Vai, boiada Vai matando de emoção O boiadeiro apaixonado Que hoje chora De saudade Da poeira da estrada Que hoje chora De saudade De saudade Da poeira da estrada Arrepia, coração Ouve-se o prefixo musical É chegada a hora de ação Entra pela pista de rodeio Dá uma volta Chapéu na mão Lado a lado Com os companheiros Faz a prece Para o protetor E no peito Viva o coração Quando ouve a voz Do locutor Alô, alô Senhores cavaletes Vamos começar A festa da meninada No chapéu grande Da bota Do cano cumprido Gente Um abraço De César e Paulinho Do negão Zé do Prato Apaixonado E do maestro Oscar Aí vem o aplauso Do bofão Tão feliz A cena A mão Um gesto De educação Montado No pagão Estábio Precisa Terça De frio Pra ser Ginete Servia No preto E prepara a montaria Pedindo ao Pai do céu A proteção O grande suspense Da saída Oito segundos De emoção O pofão aguarda Ansioso Ele pensa Tudo depende de mim Tudo pronto A terra vai tremer Quando ouve O louco Tor De ser Assim Oh barbaridade Quem tem amor Tem saudade Porteira Vai abrir Capricha Menino As duas Escolas Batidas Vai com Deus E de um velho Apaixonado Segura Piou Aí vem o aplauso Do bofão Tão feliz A cena A mão Num gesto De educação Montado No pagão Está Precisa Ter sangue Frio Pra ser Ginete Servia Montado No pagão Está Precisa Ter sangue Frio Pra ser Ginete Servia Vou prestar cantando A minha homenagem Para os personagens Da grande novela Que nos despertou Interesse profundo Em cada mistério Que existe nela A televisão Está de parabéns Com a transmissão Que cruza o espaço Que enviou pra nós A imagem perfeita Do grande sucesso Cavalo de aço Rodrigo Soares Com calma e coragem Enfrentando a morte Para descobrir Qual foi o assassino Do seu velho pai Ernesto Soares Que morava ali Também suas terras Que foram tomadas Na Vila da Prata Após tantos anos Onde o velho Max Cruel fazendeiro Naquela região Era o soberano Na luta incansável Que levou Miranda Contra o velho Max Pelos Pinheirás Também muitos outros Que não resistiram Morreram envolvidos Aos ira e morais No alojamento Da grande fazenda Tinha uma quadrilha De homens valentes Pra invadir as terras E matar os coitados Sempre foi o Lucas O homem da frente Leneta com calma Descobre o segredo Que há tempo existiu Naquele museu Quando o seu Inácio Andava escondido Com um tiro certeiro Seu Max morreu Miranda e Adilho Santo e seu Inácio Foram os suspeitos No que aconteceu Para os personagens Da grande novela Através do disco Um abraço meu No alojamento No alojamento No alojamento Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto